Senhor, o teu favor de vinho tem um preço Pelo sangue lá da cruz eu não esqueço Resumo do sem fim, tu és a vida que reside em mim Tu és a luz que me ilumina enquanto Vou cantando para sufocar meu pranto Não deixe de amar as tuas lindas mãos preciosas E tem perfume mais sutil que aroma de mil rosas Num coro de santel nos santos, em divinos cantos Santos eternais, o teu amor proclama Que também me ama e eu sinto paz Senhor, por tua graça eterna não me deixas Quando suplicar te vou, vive as queixas Embora em transição do teu mistério sou uma fração Mesmo em perigo tenho alegria No rumo que sigo és minha estrela guia Não deixe de amar as tuas lindas mãos preciosas E tem perfume mais sutil que aroma de mil rosas Num coro de santel nos santos, em divinos cantos Santos eternais, o teu amor proclama Que também me ama e eu sinto paz Não deixe de amar as tuas lindas mãos preciosas Amém Legenda Adriana Zanotto